olá pessoal no vídeo de hoje eu estarei mostrando pra vocês qual é a hora certa de retirar essa fita de enxertia essa fita aqui ela tem o tempo certo de ser retirada se for retirada antes do tempo pode ser que a gente perca o nosso enxerto se a gente tirar antes do tempo o nosso enxerto ele não estará bem cicatrizado o local aqui da enxertia e pode ser que venha deslocar o local onde a gente fez o enxerto no meu caso aqui como vocês podem ver isso aqui é uma jabuticabeira no meu caso aqui já tem quase quatro meses que eu fiz essas enxertias o importante gente a gente a gente saber que já está bem cicatrizado se esperar muito tempo para retirar essa fita acaba estrangulando a planta isso aqui vai engrossando o caule vai engrossando e essa fita ela vai ela vai acabar estrangulando a sua planta eu vou retirar aqui para mostrar bem detalhado para vocês o local onde foi feita essa enxertia e vocês vão ver aí está bem cicatrizado já está na hora certa vai ser retirado esse fetilho aqui eu já cortei aqui o fetilho gente ó vou se amarrar aqui para vocês verem eu já cortei aqui eu já cortei aqui pronto pessoal já tirei como vocês podem ver gente já está bem cicatrizado vou tentar botar a mão aqui ó já está bem cicatrizado isso daqui é a hora certa de retirar esse fetilho já estava começando a estrangular aqui nessa parte de baixo não dá nem quase para ver mais onde foi feito o enxerto gente ó feito aqui ó deixa eu procurar uma posição melhor aqui olha só pessoal deixa eu procurar uma posição melhor aqui vai dar para vocês verem certinho onde foi feita a fenda já cicatrizou perfeitamente gente ó essa é a hora certa de ser retirado esse fetilho como eu disse para vocês se tirar antes vai estrangular como vocês podem ver que ele estava começando e se tirar aliás se tirar depois vai estrangular porque a planta ela vai engrossar e a fita vai acabar cortando a madeira da planta e se tirar antes da hora pode ser que venha deslocar esse local aqui ó tem que esperar cicatrizar bem e é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado para você que assistiu aí esse vídeo que gosta desse tipo de conteúdo se ainda não for inscrito no canal se inscreva dê um like e ative o sininho de notificações muito obrigado a todos vocês até o próximo vídeo fiquem todos com Deus tchau 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 tchau